Muito bem, aqui nesse ponto aqui nós vamos instalar, conforme falei, duas tomadas, só que para isso nós vamos utilizar uma tomada dupla A principal vantagem de usar a tomada dupla da Iriel, ela já vem pronta, ela só tem apenas três bornes de ligações aqui E automaticamente, internamente ela é conectada uma na outra, ela economiza tempo, economiza emendas, derivação Por exemplo, aqui, esse cabo que está vindo aqui, vem lá da caixa de luz de teto, esses três aqui, que é a alimentação, correto? Só que eles não vão alimentar somente essa tomada aqui, essas tomadas, ele segue pela lateral Ele segue aqui pela lateral e vai alimentar uma outra tomada que tem do lado aqui Então nós precisaríamos fazer uma derivação aqui, do neutro, nós já fizemos, já vimos como é que é, da fase e do terra Se tivéssemos que instalar duas tomadas, conforme vamos instalar aqui, você teria que fazer mais três derivações Uma para o neutro, outra para o terra e outra para o fase Ou seja, você iria utilizar mais três conectores de derivação, tap link, mais três cabinhos, mais três terminais, ia levar mais tempo Esse sistema da Iriel é bem mais simples, bem mais rápido, facilita bastante o trabalho Então vamos começar a instalação, vamos começar aqui, fase para o lado direito sempre Então esse aqui é o fase, vamos pegar aqui o cabinho Terra sempre no meio Vamos colocar aqui Vamos finalizar com o neutro aqui agora Tranquilo, né pessoal? Feito essas três conexões aqui, fase, neutro e terra Automaticamente as duas tomadas já estão energizadas, tá? E aí eu vou posicionar certinho aqui dentro Finalizamos a instalação com a colocação do espelho, né? É só encaixar Ok pessoal, então terminamos a instalação, né? Em poucos minutos aí, de uma tomada dupla, né? Eu fiz vagazinho, explicando para vocês o passo a passo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau